Olá, bem-vindos a mais um dia mau. Hoje estamos num sítio muito especial. Eu digo sempre que é especial, mas essa vez ainda é mais, porque temos mais um elemento aqui. Temos a Zaya, a cadela do Guilherme Duarte, que estava aqui a lambir num sítio um bocadinho suspeito. Senhor e senhores, mais um dia mau com o Guilherme Duarte. Eu estava a pensar qual é que foi o dia pior. O dia pior da comédia para mim. E eu pensei, pá, deve ter sido num bar manhoso, em que tivemos que montar o palco e os bebos, lá está, o Eclat. Depois pensei, é pá, não. O dia pior, para mim, se calhar foi aquele que devia ser dos melhores. Que foi a primeira vez que eu fui ao Levanta de Rio. Ao Levanta de Rio. Foi em... Faz um ano em Março, porque foi assim, é uma espetáculo no Forte. Foi em Caraças. Foi 3 ou 4 de Março. Onde é que foi? Foi em Setúbal. Em Setúbal, sim, exatamente. No Luís Atónimo. Sim. Foi 3 ou 4 de Março. Eu tinha acabado de ter um espetáculo da minha tour, no Porto. E viemos a correr para chegar ao Levanta de Rio. E cheio de Levanta de Rio, caralho. Sim, com aquele que me cagasse, não é? Sim, sim, sim. Há uns anos, quando eu o via, nunca me imaginava que ia estar ali. Quer dizer, era impossível. O Barreto, lixou-te muito a cabeça? O Barreto, pá, não lixou muito. Não lixou muito, mas, para quem não sabe, é preciso ensaiar. O Barreto é o gajo que tu mandas o texto, ele corriste o texto, está muito longo, está muito curto, aqui dizes 3 vezes um palavrão qualquer, só passas-te a dizer um. Esta piada não tem piada nenhuma. Esta piada não tem piada. E tu sabes perfeitamente, isso é que é fudido, é que tu já disseste a piada 50 vezes, resultou 49 vezes, e o gajo está-te a dizer, isto não tem piada. Diz, tem cara, eu já fiz. Sim, depois do ensaio diferente, ele vê, pá, já, esta parte aqui que eu achava que não tinha, mas tu, como fazes um árvore, é cínico aqui, isto passa a ter piada. Pá, então temos que mostrar o texto, só aí já é um bocadinho mais antes, há todo o processo. O ensaio com zero pessoas na sala. Exato, pá, o ensaio é, pá, é horrível, é horrível, porque começas a duvidar tudo e realmente as coisas passam a não ter piada nenhuma ali, não é? Tu pensas que, ah, aqui um bocadinho vou para direto, isto não tem piada nenhuma, porque... E depois lá está o Barreto, às vezes tu teimas com uma piada, não, esta tem. Sim. E fazes o ensaio e aquela piada parece a pior do mundo. E o gajo diz, João, tira esta merda. Sim, e depois é tipo, pá, aqui tens de dar mais pausa, e nós a tentares explicar, sim, mas com o nó, riso, e ele sabe isso, porque ele não gasta a experiência, só que aquilo às vezes é só para nos espetar. E pronto, passou essa parte toda, eu já, aquilo sempre, à beira do AVC o dia todo, eu não sei se tu ficas assim, tu tens de ar de ficar menos nervoso, se não ficas muito. Portanto, estava... Deixa eu falar-me sobre isso, até. Apá, já, fico mais ansioso, é aquela cena de ansioso, quero que comece, já. Não é, sabes, há muitos colegas que fazem aquela cena do fosso, porque é que eu me te nisto, porque é que eu me te nisto, porque é que eu me te nisto. Sim, eu sou assim. Eu não, eu é tipo, fosso, quero já, quero ir para o balco agora, e sair só à manhã de manhã. Também, também, apá, não, isso não. Quer dizer, depois quando estou lá, sim, quando lá está, não quero sair até, aliás, um problema até foi ele. Ou quando um gajo está a beber, Guilherme, anda lá, e tal. Por acaso, acho que só houve uma vez que eu me estiquei, pá, que eu pensei que tinha feito 15 minutos e fiz meia hora. De resto, eu cumpro ali o tempo, normalmente, sempre à risca. E então, depois desse ensaio, não é, de toda a gente estar ali a ensaiar, estava toda a gente no mesmo barco, nesse dia ia mais malta aí ao Batáguas também, portanto, não era assim o único estriante ali, e ao gel também, que nunca tinha ido, apesar de já, para ele estar no palco, está mais à vontade do que na sanida, não é, provavelmente. Pá, e começo a atuar, aqueles nervos todos, pá, a sentir as minhas arritmias e, tipo, vou correr aqui, começo a atuar, pá, as primeiras piadas entram, boda bem. Sim, é que eles eram cruzados, bem, eu estava a brincar. Após, portudir, por nada, que até é, tipo, hum, batota, né? Mas levanta-te e rema, assim. Porque, já, é um bocado, tipo, pá, piadas entrarem, boda bem, eu ali, tranquilo, e eu a pensar, bem, se isto está a correr assim, a segunda parte, que acho que é 10 vezes melhor, vai ser, vai mandar a casa abaixo. E eu estar ali com uma excitação de caraças de chegar à última parte do texto, está a segunda metade, pá, estou, na boa, que ele tem lá o teleponto, para quem não sabe, porque tem os tópicos, e eu não olhei uma única vez, já quando vou para os meus espetáculos, tenho lá os tópicos, nunca olho. Só está lá, tipo, cábula para dar aquela segurança. Para se cramei muito mal. Tem que ir lá e, tipo, nunca me aconteceu. Como é que eu me chamo? É, sim, foda-se. Pá, e eu estou a fazer aquilo, na boa, por acaso, olho para o teleponto, e tem lá, assim, sai de palco com letras de exclamação. E eu, então, pá, eu já vi, tipo, a gravação e nem se nota muito bem. Não, não se nota, eu não topei, eu topei que fiz, eu estava a ver em casa, depois é que me contaram a cena, e eu tive a sensação que fizeste pouco tempo, mas não percebi bem o porquê. Sim, isto foi, ah, primeiro, preciso dizer que nos dizem para fazer teste 11, 12 minutos, que é para dar 15, com a coisa, depois pediram para reduzir já antes de entrar, que era para dar só mesmo os 12, eu reduzi, tinha decidido antes o que é que não ia fazer, portanto, já tinha havido até isso, que é, pá, que é mal. Quanto tempo que tu fizeste? Eu fiz para aí 6 minutos, 6, 7, está a dizer. Porque aquela merda, o pessoal que não sabe, a TVI vai para intervalo, a SIG está em direto, também tem que ir para intervalo. Também tem que ir, sim. Depois de dar a hora, também tem que fazer intervalo, alguma coisa assim. Tiveste 15 anos à espera do Levanta-te-Ri, como todos nós, e depois chega a data do Levanta-te-Ri, uma sala bem da gira, se tu, alguns, tens os colegas, tens as câmeras, tens os direitos, ainda por cima aquilo foi logo para aí na segunda ou terceira. Sim, foi para aí, foi para aí, acho, terceira, se calhar. Sim, foi em Leiria, foi aos Remembers, foi em Leiria, foi... Sim, sim. Ou seja, pá, aquilo no auge, 6 minutos e sai, 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 sai. Aí eu olho para aquilo, e eu penso, na minha cabeça, é um erro. É um erro aquilo, tipo, foi um erro do teletor. Ah, tu não saíste... Não, não saí logo, porque estava a meio do mito, tipo, tinha que acabar aquilo. E eu, dá pá, e começo a olhar, e vejo aqui, ouço-lhe aqui ao lado dos cortinas, né, na boca de cena, sai, e a bateria no chão, com uma cena, com um saco de plástico. E eu olho o gajo, assim, sai, sai, e eu, afinal, não é um erro, é mesmo para sair. E eu penso, ah, moleque, eu vou sair, eu tenho que sair, não posso sair aqui, não é? Estavas na cena do Ikea, não era? Estava, estava aí, e eu pensar, epá, tenho aqui esta piada para fechar esta parte, mas que nem sequer... Não, não é um grande final. Não, porque a seguir, tipo, aquilo é só uma ponte para o tema depois mais forte a seguir. E eu disse aquilo, e pensei, ainda vou meter uma onliner a seguir, ou assim, uma piada solta, uma bujarda, para sair pelo menos em uma grande. E eu digo aquilo, o pessoal ri-se e aplaude muito, e eu pensei, pronto, é esta, tchau. Nota-se que eu saio, ué, Deus boa noite. E saio, disparado, tipo, pelos bastidores, toda a gente, é, com a banho, parabéns, eu estou, pá, caralho! E foda-se, seis minutos. Pá, passei-me, foi a única vez, e eu sou um gajo que, pá, calmo, e quem me conhece... Porque depois, sabes que a bolsa vai fazer 20 minutos, e eu não sei quem vai fazer 15... Pá, eu nem era isso, não era isso que me estava na cabeça. A cena na cabeça é, eu queria estar aqui, eu estou aqui por uma razão. Não era pelaguita, porque eu queria mostrar a minha melhor versão enquanto comediante ali, que é para quem não me conhece, porque eu, para chegar ao meu público, tenho os meus espetáculos. Ali era para chegar ao outro público, pá, que é generalista na televisão, e eu sei que desses generalistas, pá, 10 ou 20% se gostarem daquilo que eu fiz, é fixe. Aliás, a luta quando eu fui ao Levanta Tirri foi exatamente essa, foi tirar-me do feixe da primeira parte. Tipo, pá, vamos tentar tirar-te daqui, porque senão pode acontecer como o Guilherme. Como é que tu daí para a frente, foste tu o exemplo daquela cena do, é que pode acontecer com uma mulher, sabe? Foda-se. Acho que já tinha havido um caso com o Manoel Cardoso, mas disseram-lhe antes. Antes, acho que mudaram-te parte. Já deu-te um ensaio, tipo, olha, sai. Não, foi tipo, acho que antes dele entrar um bocadinho, mudaram-no de parte, acho eu, da segunda para a terceira, ou da terceira para a segunda, não sei detalhes, e disseram para ele reduzir um bocado, acho eu. Mas pronto, ele já sabia, e a minha luta foi essa, a minha cena não é fazer 6 minutos, a minha cena é vocês não me terem avisado antes, que eu ia fazer 6 minutos. Nunca sabem, de repente a TV vai para o intervalo, tens de sair também. E eu depois disse, pá, mas vocês não me avisaram que havia essa possibilidade. Pelo menos avisaram, olha. Aí não me disseram? Não. A mim disseram-me assim, pronto, é 12. Eu, é 12, é 12. Porque eles me dissessem. Porque eu disse assim, a partir de agora, digam-me a toda a gente, olha, é 12, mas pode ser assim. Se tu não saísse, o que acontecia? Ia cortado, ia para o intervalo. Ou entrava o Marco Horácio, a meio, não é? Pum! 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 Como é que é? Eu sou a Terracontã. A Terracontã. Ia dar-te chutes e o caralho para te sair. Ou ia um intervalo, tipo, cortável mesmo. Em cima. Bom, onde é que eu ia? Ia? Sique. Sique. A televisão independente. Ah pá! E foi isso. E eu saí mesmo... Foi o pior dia da tua vida? Ah pá, artisticamente. Artisticamente, se chamemos-lhe assim, sim. Foda-se, tinha tudo para ser. Fazer o Levanta de Rir foi o melhor dia da minha vida artística, por exemplo. Depois eu fui lá uma segunda vez. Pá, se tivesse a coisa boa que foi... Eu fui lá e passei-me com o Barreto, com a produtora. E eu disse, eu não sei quem é que é a culpa, não me interessa. Eu estou fodido, não estou fodido contigo em específico, não é? É muita mal. Eu sei que a culpa não é. Pá, e eles perceberam. E eu disse, isto é uma falta de respeito. Porque, pá, eu não sabia. Eu venho aqui, faço o meu texto, tipo, para acabar e sair em grande. Para mostrar o que eu acho que sou melhor a fazer e o que mais me representa enquanto humorista. E não tive a oportunidade disso. Foda-se. E posso-me prejudicar. Isso é muito mal. Então, pá, e coisa. E o Rocha também a dizer, é pá, eu também já fui assim, com o sangue na guerra. Eu creio-lhe, mas não pode ser. Já fui. Já fui. Ele está pior agora. E eu acho que não tenho razão. Tenho razão, mas era assim. Pá, e passei-me. Depois lá me acalmei. Foi a única vez que eu mesmo passei-me completamente. E depois, pá, o Daniel Oliveira ligou-me no dia a seguir, ao passar dois dias, pá, a pedir desculpa, a explicar o que tinha acontecido. Pá, que tinha que ser mesmo assim, que não foi por mal, que ele tinha visto a outra parte do texto e que gostava boé. E, pá, eu agradeci imenso, porque outros estavam-se a cagar, nunca iriam ligar e ele ligou-o, foi fixe. E, pronto, eu disse, pá, quando eu quisesse ir, que estava convidado, eu disse, pá, agora vamos ver, né? E o que é que foi, depois, passado um mês ou dois, fui a Santarém. E o que é que foi giro? Aquelas questões que havia na primeira parte, na primeira vez que eu fui lá com o texto, tipo, ai, esta piada aqui é um bocado forte, ai, esta aqui é melhor cortar. Na segunda parte foi, tá ótimo, faz o que tu quiseres. Bom, aí já estava-se como rei. Estava, estava. Foi um bocadinho, posso dizer, esta pedofilia? E o Barreto, pode, 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 tá bem, tá bem. Pá, e bujardei ali forte, que no primeiro, naquilo, não... Ah, mas o Barreto convidou-te para seres tu a ver as piadas dos outros. As piadas dos outros, a decidir, quem é que vai, quem é que vai. Achas daquele jovem ali, aquele senhor Fernando Rocha, o que é que você acha? Hum, devia estar mais na primeira parte, puxá-lo mais para cima. Sim, puxá-lo um bocadinho, é, de tal, até, mesmo que ela tem uma linguagem um bocadinho até mais amigável para as crianças, no início. Sim, e chama as famílias para verem, não é? Sim, e depois eu o fecho. Exatamente. Em grande. Pá, e é, então acho que foi isso, foi mesmo... Foda-se, é daquela cena. Fiquei contente de me ter passado. Muita gente dizia, é, pá, isto é mau, vais fechar as portas todas e não sei o que. Não, mas pelo contrário, não é. E eu fiquei contente, porque acho que foi, eu passei-me com razão, e não dava para ter feito de outra forma. Se eu saísse e dissesse, bem, bolas, falta de respeito pelo meu trabalho enquanto comediante. Sim, imagina, devias para as redes sociais, armar a pude, isso era muito pior, não é? Podia ser pior. Porque a tendência dos comediantes é tipo, isto não fica assim, e vais para os canais de comunicação, a Twitter, Instagram, e descascar aquela merda, nunca mais voltavas, e aí sim ficavas queimado. Sim, é pá, eu não gosto muito de fazer isso, mesmo quando é marcas e merdas que acontecem, restaurantes e pessoal vai-se queixar, ué. Nunca sabes o futuro. Eu é tipo, acho que também não é justo aí usar aquilo para lavar a roupa suja. É, é, é. Podia lavar, podia contar a história com piada e contar a história. Estavas tão frustrado que isso podia acontecer. Mas a ser deles terem ligado, pá, aconteceu, isto tinha mesmo que ser assim, não sei o quê. Sim, pareceu-me genuíno. Mas marcas lá e uma nova data e o caralho, isso foi fixe. Pareceu-me genuíno, não me pareceu, até porque, pá, eu pinhei nas redes sociais, se calhar estragava-lhes um dia dos gestores de redes sociais que não recebiam mensagens e merdas, mas não ia, não ias pôr a SIC a mais, vou levar a SIC à falência, não é? Sim, depois de fazeres o post, mas só ligar para a SIC voltaremos dentro de um momento. Sim, e então foi, acho que foi, pareceu-me ser por, pelas boas razões, pelos boas motivos, mesmo pelo respeito à comédia, que me parece que a SIC tem, pá, tem muito, pelo menos tem uma aposta muito grande na comédia. Portanto, ia ser o melhor dia da tua vida, foi mais um dia mau. Senhor e senhores, obrigado por terem estado desse lado, meninos e meninas, já sabem como é que funciona o YouTube, apoiem o projeto, sempre com conteúdos maravilhosos aqui em casa do Guilherme Duarte, a Zaya, anda por aí já. Está destruído. Se já sabem como é que funciona o YouTube, se inscreveu ao canal, metam um like no vídeo, comentem, se estiveram lá, se estiveram, sim, o sininho, e depois se estiveram também no Luísa Toddy nesse dia, dizem, olha, eu vi, e ainda bem que ele saiu mais cedo, ou eu vi, eu vi, e fica chateado ele ter sido. Portanto, senhores e senhores, muito obrigado, fiquem desse lado para mais vídeos, há mais coisas a ver no meu canal, obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado.